E aí, Esquadrão Ninja! Hoje estamos fazendo o desafio definitivo de ginástica entre meninos e meninas! É bom primeiro! Hoje temos um pequeno detalhe! Meninos! Meninas! Nossa, é tão fofo! Somos princesas! Eu amei isto! Vocês estão prontos para o primeiro desafio? Sim! Espere! O que ganharemos se vencermos? Quando vencermos, você vai levar uma torta na ca... O quê? Vencermos! Sim, nós vamos vencer! Na verdade, quando ganhamos, você leva a torta na cara! Oh, será incrível! Então, vamos para o primeiro desafio... Metamorfo! Todos os três competidores têm que fazer o flip no lugar! E se caírem, não seguem em frente! Vocês têm que fazer o flip ao mesmo tempo! Prontos? 3, 2, 1, vai! Isso aí! Isso aí, boa! Bom trabalho! Vocês vão para a próxima rodada! Muito bom! Eles mal conseguiram! Sim! Nós conseguimos isso! Dificuldade maior porque temos que fazer o flip nisso! É difícil! Prontas? 3, 2, 1, vai! Vamos lá! Muito bom! Bom trabalho! Passando para a próxima forma! Na rodada número 2! Estamos fazendo retângulo! As meninas vão primeiro! O quê? Isso é tão pequeno! Oh, meu Deus! Isso é tão pequeno! Como? Eu não sei como vamos fazer! Como vamos fazer isso? Sim! Acabei de medir! Medir os quadrados! Vamos precisar de 3! Vamos tentar para os cantos e tentar tipo ir na diagonal talvez! Vai ter sim! Você vai ter que usar bem aqui e fazer bem curto! 3, 2, 1, vai! Vai! Oh! 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 Nós fizemos isso? Sim! 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 Nós conseguimos! Não creio que uma mão tenha saído do retângulo! Correu tudo bem! Tudo bem! Vocês estão prontos? 3, 2, 1, vai! Nossa! Muito bom! Uau! Não sei como eles fizeram esse tipo de salto para trás mas foi uma loucura! Vamos para a rodada final! Vamos lá! Para a rodada número 3 não há treino dentro! E você não pode tocar na fita de jeito nenhum! O que? Você está brincando? Os meninos vão primeiro! Sim! Como a gente vai fazer isso? 3, 2, 1, vai! Oh! O Max tocou na fita! Oh! Vocês tocaram na fita? Vamos lá! As meninas vão em seguida! Estão prontas? Sim! Acho que sim! Vamos! Vocês conseguem! 3, 2, 1, vai! Conseguimos! Conseguimos! Oh meu Deus! Princesas ganham! As meninas venceram a primeira rodada! Êêê! Êêê! Os meninos vão ficar muito chateados no final disso tudo! Não! Sim! Não, não! A gente vai vencer os outros! E agora vamos ao quadro congelado! Vamos lá! Êêê! Sim! No quadro congelado, os capitães das equipes escolherão quem se enfrentará no um contra um para obter a melhor foto em queda! Isso vai ser uma loucura! Ok? Quem vai primeiro? Sim, sim! Eu vou primeiro! Eu vou primeiro! Você consegue! Vai correr bem! Vamos ver quem consegue a melhor foto! Sim! O vencedor da primeira rodada é... Caleia! Êêê! Vamos lá! Êêêê! Vamos! Radic fez um flip legal, mas não é um desafio de flip, é um desafio de imagem, então ele perdeu! Vamos lá! Quem é o próximo? Vamos lá, Hunt! Muito bem! Oh! Muito bom! Hunt e Fria fizeram um bom trabalho, mas Fria adormeceu novamente no trabalho! Mas tenho que dizer que o vencedor é... Êêêê! Tudo bem! Agora cabe a mim e ao Paxton, eu ganho isso com certeza! Paxton pode ganhar isso! Vamos lá! Ela vai vencer! Paxton vai primeiro! Vamos ver como ela se sai! Oh! Foi... Foi embaixo! Vamos lá! Quero ver, Paxton! Bora! Vamos lá! Vamos lá! Ambos fizeram ótimas fotos! Paxton, por que você acha que deveria vencer? Eu acho que eu deveria vencer porque eu tava voando pra lá, relaxando! Eu sou um menino com super poderes! Ele não parecia forte, mas... Sim! Ela realmente deu ouvido ao personagem e foi muito fofo! Acho que minha pose realmente ficou muito boa e foi divertida! Sim! Ele também não deu o clipe completo! Foi mais um mergulho de pato! Mas vocês dois se saíram muito bem! E quem ganhou... Foi... Paxton! Sim! Errou! Não, é possível! Errou! Errou! Estou dando a vitória a Paxton porque ele tinha uma pose muito mais única, ele estava de cabeça pra baixo, relaxar no clipe foi muito legal! Agora eles estão empatados um a um e partimos para o próximo desafio! Caminhada do tesouro! Caminhada do tesouro é um desafio de parada de mão! Você tem que começar atrás da sua linha, caminhar até o tesouro e trazê-lo de volta! Espere! Como trazer de volta? Estamos em parada de mão! Podemos descer? Não, você não pode descer! Se você cair terá que reiniciar! Isso será difícil! Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos vencer! Vamos para os seus locais de partida! Vamos lá! E joga forte! Isso vai ser tão difícil! Você terá que se virar! Uma vez lá! Você simplesmente bate! Oh! Isso é genial! Vamos fazer isso! A caminhada do tesouro começa em 3, 2, 1, vai! Oh! Meninos do início! Fria cuidado! Não! Não! Tem que começar de novo! Você tem que estar em parada de mão ao passar! Mantenha a parada de mão! Isso é tão difícil! Ainda falta a metade! Ainda falta a metade! Ai meu Deus! Aí está! Vamos lá! Vamos! As meninas estão ganhando! Mais rápido, rapazes! Rapazes, Dayton! Joga aqui! Isso! Vai, vai! Logo eu! Vai! Muito bem! E 3, 2, 1... Tempo! Vamos ver! Ai, olhem! A gente conseguiu uns colossais zero pontos! Bem, nós temos muitos! Conseguimos! São 2 pra 1 agora! Eu queria que a gente tivesse vencido esse! Espere! Vocês poderiam ter trabalhado juntos! Desafio exige trabalho em equipe! Foi exatamente o que fizemos! Estamos na liderança! Sim! Parece que os garotos vão levar uma torta na cara! Sim! Nós conseguimos isso! Fique ligado porque será hilário! Bem-vindo a batalha do chão! Eles vão escolher um representante de cada equipe e eles tem 60 segundos para mostrar suas melhores manobras! Estão prontos? Sim! Vamos lá! Temos Priya contra Reddy! Priya, vai começar! 3, 2, 1... Vai! Vamos lá! Você consegue! Sim! Uou! Bom trabalho, Reddy! Vamos lá! Sim! Vamos lá, Priya! Sim! Muito bom! Ah! Ela ainda continua! Continua! Muito bom! Oh, cara! Oh! Isso foi incrível! Vai, Priya! Vamos lá! Olha ela! Oh! Vamos lá! Vai, Priya! Uou! Sim! Foi lindo! Isso foi muito bom! É! Vamos lá! Sim! Oh! Vamos lá! Mais 5 segundos! Vamos ver! Oh! Essa foi por pouco! Vamos lá! Oh! Ele ainda continua! Uou! Oh! Ambos terminaram com uma queda a cada. Eles fizeram um trabalho incrível exibindo seus truques. Esses dois foram incríveis! Reddick fez grandes truques e ela é uma excelente acrobata. Tenho que dar a vitória para... Reddick! Eles são ótimos concorrentes Radic fez um trabalho incrível Marcou o ponto e é hora do próximo desafio Vamos ao desafio final Este é um dos meus favoritos É vencer a parede Está empatado em 2x2 Então quem alcançar a maior altura ganha Tudo e pode acertar o outro com uma torta na cara Este é o nível 1 Vamos lá Bex Vamos lá Sim Vamos lá Sim Sim, muito bom Para a segunda rodada Vamos lá Vamos lá Sim, aí está Sim Na verdade isso foi muito bom Vamos lá Sim Vamos ver Sim Todos passaram facilmente pela rodada número 2 Então passam para Rodada número 3 O que? Aqui vamos nós Poxa Isto é quase tão alto quanto eu Como eu vou fazer isso? Vamos lá Sim Ah, yeah Vamos lá Yeah Oh, bimbinho Vamos lá, vamos lá Oh, meu Deus Como eu tenho que ir Oh, ela quase Foi tão perto Oh, meu Deus Nossa Ai, meu Deus Errei os passos Surtei Mas acho que passei Vamos lá Nível 4 Vamos lá Oh Como você mal consegue fazer cada um e depois passa para o próximo nível Explica isso Eu me esforço muito Sim Fácil Oh, meu Deus Oh Oh Sim Eu consegui Sim Eu consegui Oh, meu Deus Oh Achei que não havia como eles fazerem esse aqui Vamos lá Oh Temos uma queda Não Temos nossa primeira queda de todos os níveis Vamos para o nível 5 Esse vai eliminar algum Oh Oh Paxton tocou Paxton está fora Oh Oh Ele conseguiu Vamos lá Oh Oh Ele tocou Frederick está fora Não Não Oh Meu Deus Sim Vamos lá Ok Eu consegui Que loucura Vamos Sim Eu consegui Não acredito que você acabou de fazer isso Esses ninjas fizeram um trabalho fantástico hoje Mas os vencedores São São As meninas Sim Eu sabia Sim Sim Paxton está fugindo Sim Ei Meninas Meninas Paxton está fugindo As meninas Vencem os meninos mais uma vez E agora é hora da Consequência Não Vamos lá Não Paxton Apenas aceite Oh meu Deus Isso é bom É muito bom Sinceramente Parece tão bom Eu acho que eu fui mais atacado aqui Eu não gosto disso Eu gosto dessa torta Foi uma vitória louca para as meninas E se você gostou do vídeo Não deixe de curtir Se inscrever E nos vemos na próxima Apenas a nossa seguida Tchau 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 Tchau